Música Meu nome é Simplesso, tenho 40 anos, sou no dia 22 do 12 de 72 22 do 12 de 72 É dor demais, né? É, meu nome é para ser Manuel, mas aí meu pai, pai do meu pai, que meu avô, o nome dele é Simplesso, aí o meu pai quis botar o nome dele, na época eu era muito novo, eu não gostei do nome, aí eu disse, pai, por que você botou meu nome assim, que meu nome era para ser o meu nome do outro, o outro avô, que era Pedro, né? Aí eu disse, por que você não botou o nome do meu avô, que eu gostava muito do meu avô, que já faleceu, meu avô é Pedro e tal, que nome estranho, esquisito, todo mundo chamava assim, algumas pessoas não sabem chamar meu nome, algumas pessoas chamam bem, né? Melhor, às vezes até me surpreendo, né? Algumas pessoas não sabem chamar meu nome, por exemplo, meu patrão, eu chamava assim Simpila, 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 diga pra que você não chama meu nome, não, mas teu nome é um pouco complicado, eu vou simplificar teu nome. E aí você não gostava do nome, o quanto os seus, os coleguinhas brincavam com seu nome ou falavam alguma coisa? Falavam, botava apelide, principalmente Simpila. Aí, agora eu estudia, eu vi um homem que trabalha aqui, né? Como é teu nome? Ela disse assim, meu nome é Ravena, acho que é Ravena, Ravena. Eu não gosto do meu nome, eu gosto do seu nome, muito além do meu nome, vou dizer assim, então ficou tudo bem calado, não falei nada, uma vez também gostei de uma menina, né? E ela não gostava do meu nome. E a mãe dela gostava de mim, aí eu tinha que deixar ela. Mas agora eu já tô gostando do meu nome. Eu acho assim, diferente, né? É diferente. Conheci várias pessoas com nome mais complicado que o meu, eu já acho assim, já gostou. E aí quando o senhor morava, o que o senhor lembra assim lá, quando o senhor morava no Campo Maior, no interior de Campo Maior? O senhor lembra assim que o senhor marcou sua infância, algum primo danado, alguma prima que o senhor se apaixonou quando era criança? Tem uma, mas não é minha prima não, foi embora. Foi embora? Mas como foi? Eu morava no Maranhão, não se gostava demais, aí ela tinha 13 anos, ela tinha 14. Nossa, muito amor. Aí foi a época que eu vim pra cá e não deu certo. O senhor já pensou em procurar ela? Como é o nome dela? É Maria da Cruz. Eu já pensei, mas eu tive notícia dela, um parente meu veio de Maranhão, eu tive notícia dela, só que ela já casou, tem um monte de filho e tal. Não tem mais esperança. E aí? Você não tem coragem não, tá lá, Maria da Cruz, mulher, volta pra mim. Meu filho, tem um filho e neto e... Não dá mais. O netinho pode estar vendo lá em casa. Ô, o que é isso, pô? Quantos anos tem seu neto? Tem oito meses só. Ah, é? Um dia ela pode ver esse aqui, né? É. Ô, o que é isso? É uma menina? É uma mocinha. Como é o nome dela? Yasmin. E aí? Como é que é esse lado avô do simples? Ah, esse lado de avô é... Por hoje. O que o senhor faz assim pela sua neta? Apesar que o meu cinto, eu sou um pai chato. Protetor demais, às vezes eu sinto até que eu sofoco meus filhos. Sofoco? Por quê? Porque eu sou protetor demais. Eu quero saber com quem eu amo, com quem eu amo, mais com quem eu amo. Que hora vai chegar, se passa o horário, eu falo. Eu disse, pai, você já ligou pra mim e tal. Não. Você é ciumeiro? Seus filhos? Isso é demais. Já brigou com o namorado de filha? Já. Fez o quê? Ah, voar. O que foi esse voar? Bateu no cabelo? Não, mas eu fiquei bastante nervoso. Foi? Ah, comecei o seu ciume demais. E terminou o namoro da moça? Ou não? Não terminou, mas ela reconheceu que eu tava certo e acabou. Ele era danado, rapaz? É, eu não era responsável, não tinha muita coisa e a minha amiga acho que também deixou, deu certo. E é mais fácil ter filha mulher ou filho homem? A mulher dá mais trabalho. Por quê? Sei lá. O que o senhor lembra da sua mãe? Ah, minha mãe pra mim era herói. Ainda tá vivo, graças a Deus. O que que ela fez assim que lhe irritou muito? Ela já lhe deu uma pisa assim bem dada? Já. Como foi? O que que o senhor fez? Era muito novo, eu saí com um colega meu e gosto de tomar uma pica. Cheguei em casa, a velha tava braba. Aí o corpo meu. Bebo? Ora. Eu já tinha... Dormitou? Não, não. Aí eu já tinha o quê? Minha menina já tinha nascido a mais velha. Chegou, bebo, levou uma pisa e foi dormir. Ora. Aí depois todo mundo tá assim, ei, tu chegou ruim ontem, eu não lembro. Aí ela foi me contar. Me contaram histórias. O que que contaram? Cada um tinha uma história pra contar. O que que o senhor fez? Lembra aí? Fiquei só na minha. Não, o que que o senhor fez assim das histórias? O que que contaram com o senhor? Eu fiquei só na minha de guerra, rapaz. Agora o bicho pegou. Outra vez também que eu tava aprendendo a fumar. Minha mãe não gosta. Aí ela chegou, eu tava jogando bala com meus colegas, né? Aí ela, sempre isso. Sempre isso. Sempre isso. Sempre isso com um som. Uhum, uhum, uhum. Com a boca chefe? Não, porque o pipoca começou a sair pelando aí. Eita, a mãe tá brava, porque ela não gostou. E bateu? Não, dessa vez ela foi só um puxando de orelha. Deu um puxando de orelha? Ela gostava de puxar orelha? A mãe é brava. Ou seja, com nós filhos, com os netos. Quando ela disse que era o nome da minha, né? É Diana e Stefani. Quando ela disse Stefani, ela já sabe que ela foi pra galera. E aí o senhor, assim, acha que ela educou muito bem? O senhor é um cara feliz pela educação que teve? Ou tem alguma mágoa assim? Não, mágoa não tem nenhuma não. Eu aprendi muito com ela sobre responsabilidade e, principalmente, com a família. Responsabilidade. E o outro também que eu aprendi um pouco, eu acho que até assim, como eu lhe falei, né? Gordar o ciúme dos filhos e mudar muito. Ter, assim, aquele... Muito protetor, exatamente. Ser muito protetor além da conta. Aprendi com ela. Às vezes irrita meu filho. Ele diz, papai, você tá... Você ligou pra mim? Ah, chega tal hora. Tal hora tem que estar em casa e tal. Tô esperando. Desses anos que o senhor viveu, o senhor sente falta de alguma coisa? O senhor sente saudade de alguém, de alguma... De alguma coisa, de algum objeto que o senhor já teve? Ou... Sei lá. Alguma coisa que o senhor sente falta. Que o senhor lembrou e sentiu falta de falta. O senhor já chorou alguma vez por causa de alguma coisa assim? Já, já. Por quê? Às vezes... Falta de... Do... Pessoal mesmo da infância, dos amigos, dos amigas, dos... Familiares. Que, às vezes, separa. A vida separa a gente de muita coisa. Principalmente dos inscritos da gente. O senhor acha que o homem pode chorar publicamente? Ou só escondido? É... Eu já chorei algumas vezes, mas não publicamente. Eu acho que... Como eu... Eu acho que meu choro não... Não é aquele que... Como é que se diz? Escandaloso. Escandaloso. Às vezes você nem percebe. Eu tô chorando e você não percebe. Que nem um colega meu. Um colega meu que é apaixonado por uma mulher aí. Que até deixou a mulher dele e foi embora. Aí eu ia assim... Cara, o que é que tu tem, cara? Isso eu tô chorando. Ele chora pra gente ver. Não, eu gosto de chorar é por dentro. Rapaz, eu acho que eu tenho muita coisa pra perdoar. Eu acho que... Pra pedir perdão. Principalmente minha filha Mazéa. Porque realmente nós dois somos... Difícil a convivência. Nós somos difíceis. Convivência entre nós dois é quase impossível. Ela é danada? Eu acho que... Eu errei muito... Porque eu sei muito novo na época. Eu errei muito. E... E aí eu acho que... A maior parte do erro é meu. Você não quer pedir perdão pra ela agora? Fala aí, cara. Será? Fala. Vai que ela assiste. Eu acho que uma desculpa seria melhor. Pedi desculpa pelo meu comportamento e outra. Eu acho que... Sei lá. Depois o senhor se compromete a dar esse abraço nela? De desculpa? De pedir desculpa? Ah, eu compro. Sim. Você pode realizar um desejo, mas só esse desejo. O que que o senhor pediria? O que eu pediria? Pediria se... Um desejo. Eu acho que queria mudar a mentalidade da minha filha. Era isso que o senhor ia pedir? É. Nada material? Nada material. Mudando a mentalidade dela já pra mim tá bom. Porque... Sinceramente... É dezenove anos. É dezenove anos que eu pego, né? Primeiro que ela é muito ciumenta da outra irmã dela. O ciúme. Como eu lhe expliquei, né? Ela é muito ciumenta. E a outra irmã dela é... Completamente diferente da mentalidade dela. Ela é mais... Como é que se diz? Tranquila, né? É mais... Faceira. Mais... Pouco exibida e tudo. E ela é mais... Recautada. E quando a outra nasceu, ela já... Começou a mudar. Digamos. Pode segurar aí na mão. Aí... Se a outra viaja... Digamos. A outra viaja. Passou a semana fora. Eu sinto que ela muda. Se a outra volta, ela já muda a mentalidade dela. Isso aí que eu queria mudar. Queria que ela fosse amiga. Aí meu pedido era... Que por lá. Você é feliz com a vida que o senhor tem hoje? Rapaz... Graças a Deus, eu sou. Porque eu tenho meu emprego. Tenho minha saúde. Meus filhos. Minha mãe. Graças a Deus. E eu... Graças a Deus, eu sou. O senhor queria ganhar na Mega Sena? Talvez um pouquinho. Quanto? Suficiente pra mim. Dar uma casa pro caro dos meus filhos. Tava bom. Quantos filhos o senhor tem? Três. Três filhos. E um neto. E uma neta. E um netinho. É. Mas eu queria que o senhor mandasse um recado aí pra... Pra... Sua família. Falasse uma coisa que o senhor queria... Sempre quis falar e nunca... Nunca teve a oportunidade de falar. Abrir seu coração. Dizer. Mãe, eu te amo. Minha filha. Tinha vergonha. Que todo mundo refletisse que minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida. Meus irmãos, que são muitos. Esse é o nome que nós vamos passar um bocado de tempo. Meus amigos. E principalmente minha filha, que é a Mariana. Que ela fosse uma pessoa mais compreensiva. Que tivesse mais paciência com a vó dela e com a filha. Que ela lembrasse mais que o principal de nossa família é a união. E ter união e fé em Deus pra todos os meus filhos. E que ela pudesse todo ter paciência e deu no coração que você vence. Tomara que ela escute. Ela é minha xará. Meu nome também é Mariana. Mariana, né? Pois é. Você não é brava não. De Mariana pra Mariana o recado aqui. Pois é. Muito obrigada, viu Celso? Que nada. Foi um prazer. Seu nome é muito bonito. Inclusive tem um monte de líder político que o nome é sempre esse. Vocês já sabem. Pois é. Obrigado. Está na luta, corre, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às sete da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Não, não, não. Não, não, não.